O sol que brilha aqui não é o mesmo sol que brilha no Japão Enquanto a gente dorme eles não cansam de fazer televisão A gente leva a vida lentamente cheia de preocupação E lá tudo é depressa e aparentemente sem depressão Eu vi um japonês dizer, eu vi um japonês de ir lá Sonhar com uma sereia na praia da Joaquina O mar que molha a gente não é o mesmo mar da ilha do Japão A água aqui é quente graças ao sol que brilha aqui e lá não Se o mesmo sol brilhasse aqui e depois fosse brilhar por lá Não ia sobrar raio de ciúme que pudesse iluminar E vem sempre um de lá dizer que aqui tudo é melhor que lá Não sei com quem dá razão pra quem é mais gostoso brilhar Pois tudo que sempre sobra aqui é sempre o que tudo falta lá Riqueza por riqueza eu quero um banho de mar Um banho de mar O sol que brilha aqui não é o mesmo sol que brilha no Japão Eu ando de ônibus Eu ando de ônibus, eles andam de avião Enquanto meio dia, meia hora, o relógio vem de lá Depois da meia noite, mais de hora, eles nos ouvem tocar E danço a nossa música Danço a nossa música Danço a nossa música Até o sol chegar lá E danço a nossa música Danço a nossa música Danço a nossa música Danço a nossa música Até o sol chegar lá Tia, 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 tia Tia, tia